Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo. Hoje o nosso vídeo é de treinamento, um exercício super bacana aí para você melhorar o seu controle de bola e a sua condução. Então não perca, fica comigo até o final que tá show de bola, beleza? Mas antes da gente começar, eu queria falar para vocês a respeito da Footcrack, eu deixei o link aqui na descrição. Se você ainda não conhece o meu treinamento, clica no link aqui, bora treinar comigo. São centenas de exercícios para você melhorar a sua performance e também o curso de drible, que tá tudo incluído. Lá são 10 dribles, super bacana para você poder aprender e passar fácil do seu adversário, fechou? Beleza? Então bora para o vídeo aí que tá muito legal, vamos lá. Galera, então vamos lá. Eu fiz aqui um retângulo, certo? De pratinhos, no caso aqui mais ou menos três passos para frente e dois passos na lateral e coloquei um pratinho no meio. O objetivo aqui é sempre a gente fazer a condução em oito, né? Trabalhando esse controle de bola, usando as duas pernas e... Tanto nas laterais como na diagonal, tá bom? Beleza? Eu vou iniciar no caso aqui, então eu faço uma condução em oito aqui, ó. Já iniciei aqui, terminei aqui, eu já inicio na primeira diagonal. Terminei a primeira diagonal, eu tenho que fazer um oito aqui na paralela, ó. Para depois voltar na mesma diagonal que eu fiz. Então volto na mesma diagonal agora. Terminei essa diagonal, faço o oito aqui novamente e vou fazer o oito na segunda diagonal. Beleza? Terminei a primeira diagonal, faço o oito na paralela e aí volto novamente para fazer o oito na diagonal e aí finalizar o exercício. Beleza? Então esse é o exercício, super bacana, eu fiz aqui devagar, mas eu fiz vários exemplos aqui para vocês poderem ver aí como é que ficou. E ficou show de bola, melhora muito o seu controle de bola aí, esse trabalho com as duas pernas aí, fechou? Beleza? Então se liga nos exemplos aí. Música 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 É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante aí, esse exercício dá para fazer em espaço reduzido, então dá para fazer na garagem, dá para fazer em um parque, dá para fazer em uma quadra, basta pegar a bola, colocar lá alguns objetos que você pode estar simulando que é o pratinho e colocar para treinar aí que você vai arrebentar, fechou? Beleza? Beleza? Vai melhorar muito hein, tem certeza. E não se esqueça, link da Footcrack está na descrição, clica lá, bora treinar que vai ser show, fechou? Valeu! Música 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 Música